olá meus amigos tudo bem aqui é o ricardo nessa aula a gente vai fazer a saia da nossa boneca então vamos lá sem muita conversa visão top você vem aqui no painel create na aba shape detalhe nessa aba a gente vai pegar o círculo você cria a shape são esplais né são linhas se você cria uma linha outra linha outra linha e outra linha você tem uma duas três quatro linhas círculos diferentes tá agora se você repara que aqui start new shape então toda vez que eu criar um círculo se esse quadrado tiveticado cada vez que eu criar um círculo e vai ser um novo círculo tá bom vamos apagar aqui por outro lado se você tirar o tic daqui toda vez que você criar uma shape ela vai fazer parte do mesmo objeto tá bom então ok a gente apaga e vamos lá vamos tirar o tic daqui clica no círculo vem aqui no círculo menor que a cintura e um círculo maior que é a saia a saia né não se dá uma saia propriamente dita ok agora a gente vem e coloca ela aqui vamos conformar ela nas cintura da boneca tá bom visão perspectiva vamos colocar lá na cintura o mais próximo possível mas não invadindo a geometria dela então para a gente fazer isso melhor seleciona o corpo e o a spline né vamos isolate molde e pronto assim fica melhor e agora a gente faz o ajuste aqui na cintura dela e pegar o que é isso que eu e agora o move seleciona os vértices deixa um pouquinho oval aqui chega bem pertinho do corpo mas não deixa invadir a geometria do corpo aqui tá bom 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 o que tá bem justo o que dá para chegar mais um pouquinho pronto é isso aí agora você se lembra o que a gente fez na outra aula né vamos lá no modificador que é esse aqui pronto ele já criou as meshes né não vamos mexer aqui não vamos aumentar mais a gente vem aqui no garment maker de novo panel seleciona mesh e você tem que ter certeza que você vai deixar selecionado aqui o curvet porque porque se a gente fizer a simulação com os braços dela atravessando o tecido ele vai ficar colando o tecido vai 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 ficar todo bagunçado tá bom então se faz essa curvatura que só para tirar para ele não encostar para ele não encostar para ele não encostar no braço também é o suficiente tá ótimo agora a gente vai lá modificador modificador pronto pronto object properties então a gente já tem um círculo aqui dentro vamos adicionar box que é o corpo ok adicionamos o box ele vai ser o box vai ser o nosso collision object o offset 0,2 e o círculo vai ser o tecido e o círculo vai ser o tecido o clote a gente vai colocar o tecido aqui de cotton e o offset 0,2 ok ok simulate local e olha aí que bacana ele simulando o vestido depois você pode ir lá no você pode criar uma box uma esfera ou mesmo no corpo cria planos e vai experimentando os tipos de tecido mudando configurações usa os presets vê como é que ele reage primeiro que é muito divertido você ver essa simulação é legal mesmo eu não canso de ver faz muito tempo que a gente faz isso mas é sempre legal ver é sempre bacana é mas vai experimentando outras configurações tá vendo que bacana que ele fez as dobrinhas do tecido né bem legalzinho a gente pode ir para a simulação aqui vamos sair do isolated mold né e temos aí o nosso a nossa boneca com o nosso vestido com o vestido tá certo é isso aí nessa aula é isso tá vamos dar a cor desse vestido vamos deixar um cor de rosa é vamos deixar a cor de rosa ok pronto agora tá uma bonequinha mesmo né beleza nessa aula é isso é você viu que não é difícil é muito fácil agora se você experimenta configurações aí experimenta outros tipos de tecido vai treinando porque é bem legal e você vai ver que ele reage muito diferente conforme você muda algumas configurações tá bom e outro pedido que eu vou fazer pra vocês é dá uma curtida aí no vídeo curte nosso canal compartilha ajuda a gente a divulgar esse conhecimento tá bom e até a próxima na próxima a gente vai começar a falar dos mapas mapeamento um vw map tá bom então até a próxima um abraço e aí tá bom brilho 35 growth 230 125 180 20 21 21 22